Bom, caros amigos, um dos vídeos virais do momento é o ataque de fúria de Dias Ferreira, que referimos há bocadinho, o veterano comentador suportinguista, na última edição do programa dia seguinte, há oito dias. Não podemos passar as imagens, porque são de outro canal, mas aproveitamos para deixar o nosso abraço de boa sorte e força a todos aqueles que não sabem do que estamos a falar e que se encontram certamente em Costóias, no Linhó ou no Cemitério dos Prazeres. Fica aqui um framezinho para verem o trombilo que o comentava. Aqui está, portanto... Todavia, embora não possamos passar as imagens originais, nós somos, claro, casmucos. Por isso, resolvemos acompanhá-lo nos dias a seguir à polémica e apresentar agora, só para vós, um dia na vida de Dias Ferreira. Oh, sou o Dias Ferreira, então. Queres sumo de pera ou de pêssego? Importa-se olhar para mim, por favor. Não vou olhar para si. Sumo de pera ou de pêssego? Mas eu não gosto de si. Oh, sou o Dias Ferreira. Importa-se olhar para mim? Mas eu não gosto de si. Mas é só para lhe fazer uma pergunta. Mas eu não gosto de si. É só para saber se quer sumo de pera ou de pêssego? Tem que olhar para outro lado. É só para saber que sumo quer. Tem que olhar para outro lado. Mas é só para saber que sumo quer. Tem que olhar para outro lado. Quer resolver isto já? Que todo mundo resolve isto já? Pronto, vou-me embora. Se quer resolver isto, vou-me embora. Vou-me embora. Estou aqui para aturar isto. Vou-me embora. Acabou-se. Agora não está fechada. Está fechada a porta. Oh, sou o Dias Ferreira. Volte lá. Quem é isso, sou o Dias Ferreira? Vamos então começar. Dias Ferreira, vou lhe dizer que sem direito e que olhe para mim. Olhe para mim, Dias Ferreira. Vou olhar para si. Mas você está no oftalógico, você tem que ver as letras. Mas eu não gosto de si. Mas você tem que ver as letras. Mas eu não gosto de si. Mas você tem que ver as letras. Mas eu não gosto de si. Mas você tem que ver as letras. Preocupe-se mais com outras coisas. Mas eu sou oftalógico, vou-me preocupar com o quê? Você tem que ver as letras. Tem que olhar para outro lado. Oh, veja só estas letras. Tem que olhar para outro lado. Veja. Tem que olhar para outro lado. Veja. Tem que olhar para outro lado. Veja. Tem que olhar para outro lado. A terceira fila, só a terceira fila. Tem que olhar para outro lado. Peço só a terceira fila. Não gosto de si. Você quer resolver isto? Quer resolver isto já? A gente resolve isto já, pá. Vão-me embora. Acabou-se. Vão-me embora. Eu acho que se o senhor não tem a coragem para afrontar as letras. Volta aqui, Dias Ferreira. Sente-te, por favor. Onde é que é a porta disto? Dias Ferreira, você é que sabe. Você é que sabe. Doutor Dias Ferreira, pode fazer o favor de olhar para mim? Não vou olhar para si. Mas eu não gosto de o ver nessa posição. Está bem, mas isso é problema. Eu sei. Eu não gosto de si. Mas eu não gosto. Mas eu gosto. Mas eu sou sua mulher. Mas eu não gosto de si. Olha, por favor, não grite que eu não tenho medo dos seus gritos. É, mas há certos gritos que a senhora não se importa tanto ouvir. Quer resolver isto já? Resolvemos isto já. Vão-me embora. Acabou-se. Resolvemos isto já. Não... Resolvemos isto já. Acabou-se. Anda cá. Vá lá. Anda cá. Acabou-se. Vão-me embora. Oh... Viva! Onde é que é a porta? Rapaziada que se passa, se não passa, a vitória sempre dança. Viva!